E por isso que eu gosto de YouTube também, porque com o YouTube, você posta um tutorial hoje, você posta uma sementinha, né? Então, ao longo do tempo, ele vai ganhando views, ele vai ganhando… É calda longa que a gente fala, né? Calda longa total. E outra, ele cai na busca, a pessoa buscou como eu posso mexer na GoPro. É uma ferramenta de busca, o YouTube é assim como o Google, né? Então, assim, você… No Instagram, você não tem como buscar algum tema diferente do YouTube, porque você vai lá e procura, ah, eu quero, sabe, GoPro, como manusear. Então, você vai receber lá os tutoriais, vários vídeos, né? Uma lista de vídeos que vai te fazer, vai te trazer esse tipo de conhecimento. Então, por isso que eu também gosto muito do YouTube e muita gente pergunta, né? Ah, se eu vou começar a criar conteúdo de viagem, né? A gente tá falando aqui no conteúdo digital de viagem. Será que eu preciso ter o YouTube? Será que eu preciso ter só Instagram? Por onde eu começo, né? Eu também comecei pelo YouTube. Então, assim, os vlogs que eu fiz lá no início, há sete anos, eles continuam sendo assistidos e ajudando pessoas ainda hoje. Exato. Então, por quê? Justamente porque é uma ferramenta de busca. O Instagram, muita informação se perde ali, né? Sim, muito rápido, né? No Stories, principalmente, 24 horas, mas até ali na sua timeline, você tem ali concentrado, é como se fosse um roteiro da sua vida ali sendo passado, mas as pessoas não conseguem buscar, né? Ah, eu quero saber da viagem da Emily pra Itália. Emily em Itália não vai aparecer no Instagram as informações, né? Que a gente criou, que a gente foi lá e gravou ali no Instagram, mas no YouTube, sim. Então, por isso que eu acredito que o YouTube é tão importante, principalmente pra esse conteúdo, que não é um conteúdo factual. É um conteúdo que permanece. As dicas de viagem, os tutoriais, eles vão ficar ali, eles não vão mudar de uma hora pra outra, né? O Coliseu não vai sair de lá, do meio de Roma. Ele vai continuar lá pra você entrar, enfim. E o tutorial é a mesma coisa. Então, por isso eu acredito que pra esse tipo de informação, o YouTube é tão importante. A ferramenta de busca, a ferramenta de informação, né? Você vai se informar sobre um destino hoje, é a mesma informação que você vai conseguir precisar daqui a quatro anos, cinco anos. Então, eu gosto muito do YouTube por causa disso. Mas que dá trabalho, dá, né, gente? Sim, e o YouTube também, além de ser a ferramenta de busca, que a pessoa vai parar pra te assistir, porque ela quer saber daquilo. O nível de atenção. Ela tá procurando. Aquele assunto. E uma vez que você ajudou ela, você deu a informação que ela queria… Ele vai se agradecendo por essa vida. Vai te agradecer. O público do YouTube, ele é um público mais fiel. Muito fiel, é verdade. Então, por exemplo, a gente também se dedicou muito mais ao YouTube. E depois a gente foi dar uma atenção pro Instagram. Só que aí, as pessoas do YouTube que hoje estão no nosso Instagram é aquela que tá acompanhando. Já segue há muito tempo. Ou chegou, sei lá, faz um ano ou menos. Só que ela consegue ver a minha trajetória. Então, ela consegue acompanhar. E ela se torna aquela pessoa mais íntima do que do Instagram, que é dia a dia. E vai passando, vai passando. Então, é uma ferramenta, assim, poderosa. Pra você manter um público, pra você ter um produto e vender pelo YouTube. Que é o que aconteceu com a gente, que a gente já vai contando ao longo. É, a gente vai entregando aos poucos. Vai com um beijão daqui pra vocês. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri